O que é isso? Isso que significa, a emoção. É um título, caraca, só três anos de projeto. 70% cearense, nordestino, somos meninos para poder acrescentar alguma coisa. É um título de emoção, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu te lembro de emoção, cara, de botar pra fora. Bom, a gente pode fazer basquete num lugar que, pô, não tinha muita tradição, mas tem gente de muito talento. Só precisa de oportunidade, os caras precisam de oportunidade, os caras precisam de oportunidade de mostrar o valor deles.